Olá, eu sou Afonso Romero, esse é o Fala Cantor, Fala Cantora. Nesta websérie, nós vamos conversar sobre o panorama da MPB durante esses tempos de pandemia. No capítulo de hoje, nós vamos conversar com ele, que é o rei do rock brasileiro. E hoje é dia de rock, baby. Nós vamos conversar com o Papito, nós vamos conversar com o Supla. Supla, bem-vindo à nossa websérie. Deixa eu te perguntar, nesse um ano de pandemia, o ano e tanto, você tem feito o que na impossibilidade de fazer show presencial? Como é que você tem usado as redes sociais? Olá, é um prazer estar aqui. Olha, mestre, eu não era uma pessoa muito ligada na internet, e aí começou a pandemia, eu falei, eu preciso estar ligado nisso, porque senão eu vou ficar para trás. Eu preciso estar em conexão com a galera que gosta de mim. E aí eu comecei a abrir uma caixa de perguntas no meu estragado, que eu chamo Instagram de estragado, e para falar do meu novo álbum, Supla Ego. E aí não parou de vir mais perguntas, o pessoal começou a gostar das minhas opiniões. Eu também montei no meu canal do YouTube várias entrevistas. Eu tenho um estúdio aqui em casa e montei isso. Então comecei a fazer várias entrevistas com vários artistas, desde a Bárbara Paz, Erasmo Carlos, e por aí vai. E aí o negócio começou a crescer muito. E eu falei, nossa, é um gigante adormecido. Eu acho que a internet é uma ferramenta fantástica, muito democrática. E tem que tomar cuidado também, porque ela pode causar sérios danos na sua cabeça. Eu digo ansiedade, você vê muita gente ansiosa, porque fica seguindo a vida do outro. Fala, nossa, essa pessoa está fazendo um monte de coisa, tem uma vida maravilhosa. Então, para mim, foi uma coisa fantástica que aconteceu a internet. Eu ganhei mais de 600 mil seguidores nessa virada toda. E é isso, meu. Eu pretendo continuar fazendo as minhas lives, respondendo as minhas perguntas, porque deu uma renovada no meu público fantástico com a molecada, sabe? De 13, 14 anos. É muito bonito de ver. E legal que são músicas que eu lancei, já fazem praticamente 34 anos, tipo Humanos, Garota de Berlim ou Green Hair, Japa Girl, que fazem 20 anos e fazem muito sentido para a molecada. O que eu recebi de vídeo de molecada, pintando o cabelo de verde, amarelo, qualquer cor que seja, sabe? Se identificando com a música que era da Japa Girl, né? Que é Green Hair, menina do cabelo verde. Então, para mim, foi fantástico a pandemia. Eu sei que muita gente passou muito sufoco, não só no campo da música, como em vários outros meios, né? E no campo da música, principalmente. Então, sempre quando eu posso fazer uma live e tal... Aliás, todas as lives que eu fazia já davam uma força para os meus músicos também, né? Infelizmente, não tinha para o cara da iluminação ou para o próprio técnico de som, do PA ou do monitor. E aí, se eu conseguisse fazer uma live para algum outro tipo de coisa, né? Fechada, lógico, eu sempre chamava toda a galera. O que você acha que a pandemia deixa de legado para a indústria da música? O que muda a partir de agora? Olha, se a gente puder fazer show, eu acho que não muda nada. Eu acho que continua tudo, sabe? Como era, assim. Eu acho que tem gente que ficou mais egoísta, tem gente que ficou com abril mais do seu coração. Aí vai de cada pessoa, né? Mas eu não tenho uma estatística, assim, gigante para te falar. Eu acho que eu não vejo a hora de poder voltar. As pessoas devem estar loucas para sair de casa, né? Sem, sabe... Para ter uma vida normal. E ainda não acho que essa pandemia passou. Eu não acho de jeito nenhum. Você vê Portugal como é que estava. Hoje mesmo eu vi uma pessoa famosa que já foi internada. Parece que ela já tinha sido até vacinada. Então, o negócio não foi embora ainda. O negócio está aí presente. Infelizmente, talvez seja alguma mal. E tanto mal que o homem causou à natureza, né? Talvez seja uma lição agora. A mãe natureza está dando um tapa na nossa cara para a gente ficar bem esperto mesmo. Porque eu acho que a pandemia não passou ainda. Tudo bem, a gente sente melhoras ali, aqui e tal. Mas tem muita gente ainda que pegou o vírus aí. E quando a coisa voltar à normalidade de verdade, puder fazer show, quais são os seus planos para o futuro próximo? Tem lançamento de disco? Como é que a gente vai ver o Supla agora? Eu lancei o meu álbum no começo do ano. Então, eu não vejo a hora de, com todo esse público que aumentou para mim nitidamente, eu não vejo a hora de estar em contato direto com essa galera, de poder fazer o show, né? E vou do Supla Solo. É o álbum Supla Ego, né? E que bombou aí nas internets também da vida, né? Foi top Twitter, com a música Kung Fu On You. E também eu estou lançando uma música, um álbum com o meu irmão que eu não tocava, que é o Brothers of Brasil, que é com o João Suplicy. Está lançando o álbum, lançamos o primeiro single que se chama Sai Fora Bolsonaro, que já chegou chutando a porta mesmo. E ele vem todo em inglês e em português. E quem saiba, a gente, lógico, vamos fazer show aqui pelo Brasil, já está se marcando alguns, mas para mim é tudo... Está só marcando, porque o ano passado eu também vi muita gente marcar. E tudo bem, não tinha vacina, mas nada aconteceu, né? Então vamos esperar, vamos manter a positividade. E eu quero fazer show mesmo, eu quero sair fazendo, tocando pelo Brasil. E dependendo, a gente conseguir tocar pelo mundo, porque o Brothers of Brasil é um projeto que assinou contrato fora, né? Tem uma agência que busca os shows lá, mas vamos ver. O que vai acontecer? Eu acho que ainda é muito cedo ainda. Você pode até marcar, mas não tenho certeza ainda se a gente está liberado. O pessoal que está vendo a nossa entrevista pode acessar aqui nos links, aqui embaixo, alguns vídeos, alguma presença do Supla nas redes. Supla, muito obrigado pela tua presença no nosso projeto. Hoje é dia do rock e é dia de supla aqui na CPTM. Valeu mesmo, cara. Falou, champs, muito obrigado. Mas para mim, saiba você, dia do rock é todo dia. Every day is rock and roll. If you want to rock, it's a long way to the top, kid. Keep on rocking. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.